O DataVivo foi criado para disponibilizar visualização de dados públicos. E o desafio é justamente mudar a cultura do servidor, dos tomadores de decisão, que, por enquanto, só tomam a decisão no feeling, no sentimento, naquilo que eles acham, para passar a utilizar o dado para tomar essa decisão. Então, quando eles começarem a ver a realidade, o que o dado demonstra sobre as situações de escolaridade, de desenvolvimento econômico, de diversidade da economia, eu acho que as decisões desses tomadores, dessas pessoas que fazem gestão pública, vão ser melhores com resultados mais efetivos. Esse é o grande desafio nosso, permitir que as pessoas acessem esse dado e mudem essa cultura para tomar decisões. Nós já apresentamos aqui no Rio, no Distrito Federal, apresentamos no Piauí, Minas Gerais, Fortaleza. A plataforma hoje tem três focos de usuários, que são os empreendedores, então, aquelas pessoas que querem entender um pouco o mercado de produtos daquela cidade, daquela região e onde ele pode se inserir. Os agentes de desenvolvimento, que são aquelas pessoas que estão ligadas diretamente a políticas públicas e a ideia de diversificação da economia. E os estudantes e profissionais que podem entender também onde tem mercado de trabalho para determinado curso, etc. Então, além de disponibilizar esses dados para todos esses públicos, a sociedade, em geral, pode usar para avaliar se os agentes de desenvolvimento realmente estão preocupados, têm tomado decisões melhores da aplicação dos recursos públicos. O objetivo era, com essa construção dessa ferramenta, encontrar caminhos ou alternativas, saídas, enfim, para o gargalo da falta de diversificação do Estado. E isso não é um produto só para Minas, é um produto que pode ser utilizado em várias regiões do Brasil, que é um país pouco diversificado também. O projeto é muito recente ainda, a gente tem três anos de projeto, mas a gente tentou desenvolver o projeto em parceria já com órgãos que poderiam ser os usuários nossos. Por exemplo, o órgão de INDE, que é uma agência de desenvolvimento do Estado, a Secretaria de Fazenda, que é um parceiro importante nosso, a FIENG, que é a Federação das Indústrias. Então, nesse processo de construção da ferramenta, a gente tentou envolver esses agentes para que eles pudessem indicar possíveis demandas que eles têm do dia a dia, possíveis saídas para esses gargalos que eles têm feito no dia a dia de trabalho. É uma coisa nova, inovadora, um modelo alternativo que discute possibilidades para desenvolvimento econômico. Eu vou falar rapidamente sobre o nosso projeto, o que ele é, como que funciona, e aí o Elton depois vai entrar na metodologia do Product Space, que aí quem tiver interesse especificamente nas discussões metodológicas e como esse cálculo é feito, aí ele vai estar disponível para atender vocês também. Então, o Data Viva... O Elton, vai passando aí para mim. A gente desenvolveu essa plataforma com a intenção de agregar valor a dados públicos. Então, de uma forma geral, os dados estão disponíveis, os ministérios têm esses dados, só que são planilhas gigantescas e as pessoas não conseguem interagir muito bem com esses dados. De uma forma geral, a sociedade não consegue avaliar esses dados que são disponíveis, disponibilizados pelos ministérios. E aí a gente começou a pensar em como poderia ser feita essa modificação. O Estado de Minas, dentro de uma outra perspectiva, começou a pensar e criou o Data Viva, que é justamente isso, uma plataforma de visualização de dados públicos. Hoje nós temos cinco grandes bases e nós vamos falar sobre elas. Como que começou o projeto? O Estado de Minas Gerais fez um convênio com o MIT Media Lab, onde a gente teve acesso às tecnologias todas disponibilizadas lá no MIT Media Lab. Isso surgiu a partir da FAPMIG, que foi a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. O presidente atual teve um contato com o pessoal do MIT através de um artigo, leu um artigo sobre o Prodospace. E o Estado, esse grupo de professores, pensou, olha, talvez seja interessante replicar essa metodologia no Estado de Minas Gerais para a gente pensar um pouco de diversidade econômica aqui, um pouco sobre diversidade econômica no Estado. E aí começou essa conversa, nós tivemos essa interação com o Media Lab. Pode passar? E aí nós lançamos a primeira versão da plataforma em 2013. Só mesmo com alguma parte do Prodospace e algumas interações entre as bases de dados, de ocupações, importação e exportação. E como que a gente começou essa discussão? Qual foi a metodologia para esse desenvolvimento? Nós formamos grupos de trabalhos e aí trabalhamos com diversas pessoas envolvidas, diversos stakeholders envolvidos aí, pessoal, as bases de dados estavam no Ministério de Desenvolvimento, no Ministério do Trabalho e no Ministério da Educação. Nós, a FAPMIG, financiou, formamos um grupo técnico em parceria com o MIT e com a Data Will, que é uma das empresas dos professores lá do MIT Media Lab. A gente sabe que os Estados Unidos, normalmente, todos os professores têm suas empresas, então, eles são empreendedores também. Então, sempre quando você vai fazer um contrato com eles, você faz via pessoa jurídica. Por isso que a Data Will está registrada aqui como um parceiro e executora do projeto também. E aí a gente teve esses acessos. Lá no Media Lab e, consequentemente, a gente teve parceria com o professor César Hidalgo, que é o professor hoje do MIT e ligado ao Media Lab. Nós tivemos a parceria também com o professor Ricardo Hausmann, que é de Harvard, da Harvard School. Um é chileno e outro é colombiano. Venezuelano, perdão. E os nossos desenvolvedores de TI do grupo do César Hidalgo, que está ligado a visualizações. Dentro de Minas Gerais, nós tivemos analistas econômicos envolvidos e o pessoal de análise de TI para desenvolvimento da plataforma. E o grupo técnico ampliado, que é aí onde a gente gerou as discussões para tentar replicar a metodologia. Aí teve a Fundação João Pinheiro, que é nosso centro de estatística lá em Minas, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e vários outros entes ali ligados à área de desenvolvimento econômico. A princípio, o projeto tinha essa cara, uma cara de pensar desenvolvimento econômico. E aí, com o passar do tempo, que a gente foi migrando de um objetivo que era estritamente dentro do Estado para um objetivo mais amplo, nacional, de disponibilização de dados. E aí, a segunda versão da plataforma foi lançada em 2015, já com ampliação. E aí, a gente já estava com as bases, tanto de importação e exportação, a RAIS, e o Censo da Educação Básica e o Censo da Educação Superior dentro da plataforma. Até um mês atrás, ela tinha essa cara, porque foi lançada em 2015, e a gente relançou a versão atual agora, no mês passado, da nova plataforma, já dentro desse novo olhar. Uma perspectiva de, olha, o Estado não quer mais tratar apenas do Estado em si e só de desenvolvimento econômico, mas a gente quer que seja uma plataforma que possa incorporar bases de dados infinitamente. Então, sócio-econômicos, ligado à ideia sócio-econômica e não mais só econômica. E aí, o que a gente tem hoje na plataforma nova? Cinco bases de dados, onze aplicativos de visualização, entre eles o ProdSpace, a navegação muito mais indutiva, é possível fazer o download completo dos dados e das imagens disponíveis na plataforma, dados de todos os municípios brasileiros, e aí, se não tiver em uma das bases de dados, em alguma das outras o município, a gente vai ter esse município, publicação de estudos, notícias e conteúdo relacionado. A plataforma migrou de algo muito estático, que era só disponibilizar a visualização para ser algo mais interativo. Então, agora, a gente quer, tanto que os pesquisadores envolvidos com a plataforma, aquelas pessoas que baixaram dados, fizeram análises, produziram estudos para os seus estados, municípios, etc., compartilhem com a gente esses estudos e isso vai para a plataforma gerar um tráfego novo para a plataforma. Além disso, nós temos uma equipe lá, que o Elton é responsável, de conteúdo, então, nós também fazemos estudos internos dentro do projeto para a disponibilização desses estudos para a sociedade. Então, já fizemos estudos para o nosso Banco de Desenvolvimento, começamos uma conversa com o BNDES aqui também, já para vários municípios do Brasil. Então, a gente, internamente, também quer produzir conteúdo e não só mais deixar a plataforma estática, só para as pessoas entrarem e verem dados. A ideia é criar valor e as pessoas também reconhecerem que a plataforma tem utilidade. Aí, quais são as bases? Já comentei, exportações e importação. A RAIS, que aí a gente está tratando de todos os empregos e estabelecimentos formais, então, a RAIS também só trata com a base formal. E aí, só para ter uma noção de volume, são 2 milhões de registros por ano na parte de importação e exportação. Na parte da RAIS, são 50 milhões de registros por ano. E o Censo da Educação Básica e Censo da Educação Superior, que vem do MEC, são 40 milhões de registros por ano. Então, é uma base de dados muito robusta. A gente fala que a plataforma é capaz de gerar mais de um bilhão de visualizações, cruzando todos esses dados aí. E o que tem de novo? Qual é a nossa nova proposta? No ano passado, a gente fez o lançamento da versão 2.0, mas o projeto quase que acabou, em função de mudança de governo, de falta de recursos. E aí, nós conseguimos convencer o governo da importância do projeto, foi muito bem aceito e aí a gente recebeu um novo financiamento. Dentro dessa proposta, agora, a gente tem dois anos de contrato de financiamento. Então, já venceu o primeiro ano, está vencendo agora, no meio do ano, o primeiro ano dele. A gente tem a proposta de, que era relançar a plataforma, com uma nova forma de usabilidade, porque, na versão anterior, a gente sentiu que os usuários tinham uma dificuldade de chegar até o dado. Então, nós mudamos a forma de interação. Agora, você entra através de perfis, consegue ver todo... Se você entrou no perfil de um município, você consegue ver todas as bases de dados, todas as informações que nós temos na base de dados para aquele município, no mesmo lugar, sem ter que ficar passeando pelo site para achar essas informações. Então, a gente tentou fazer isso o mais intuitivo possível. Então, e aí, isso com as bases que a gente já tinha. Começamos um trabalho, esse ano, com o DataSource. Então, a próxima grande base de dados que a gente pretende entrar é a base de saúde. Então, também vamos disponibilizar acesso. E aí, a gente acabou de montar... Começamos a montar um grupo de trabalho para discutir qual tipo de informação do DataSource é interessante disponibilizar para a sociedade. Então, esse é o novo desafio nosso. Além disso, desenvolver mais dois aplicativos, então, duas novas formas de visualizações, pelo menos. A ideia da produção de conhecimento, que é o que eu falei, que nosso time lá tem economista, estatístico, pessoal de TI todo trabalhando em volta disso. E a ideia de interação direta, através de blog e notícias relacionadas ao site. Para o futuro, ainda, a gente tem uma expectativa de migrar a plataforma de pleno setor público para uma OSCIP, que ela possa administrar a plataforma e a gente perca essa dificuldade de convencer, tem que convencer governo a governo que a plataforma é importante. A ideia é passar para uma OSCIP para que ela tenha um financiamento externo também e possa garantir a sobrevivência da plataforma. AosCIP AosCIP Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A ferramenta em si é bastante amigável e permite ao pesquisador traduzir determinados conceitos, como é o conceito de complexidade, que é um conceito amplo, denso, em um formato compreensível, digamos assim, não só para o mundo da pesquisa, mas também um formato compreensível de uma maneira geral. Então, a facilidade de uso, a agilidade de estar manuseando determinados indicadores faz com que, de fato, o seu uso esteja bastante ampliado em uma instituição de pesquisa, como é o nosso caso lá na Fundação Zepinho. As instituições, conhecendo o Data Viva, conhecendo a localidade, façam parte do desenvolvimento local e regional. Ou seja, eu antevejo hoje, em cada laptop, em cada PC, de cada prefeitura, de cada órgão de planejamento estratégico, ter o Data Viva, assim como tem o sistema operacional, como tem o Google, Eu, guardado as dividas proporções, hoje eu consulto mais o Data Viva para entender o setor de educação do que o próprio Google. É uma ferramenta que tende a ser copiada, trabalhada por outros estados, embora ela é uma ferramenta, eu entendo que ela é uma ferramenta de nível nacional, porque ali você tem toda uma avaliação, não só de setores, regiões do Estado, mas ele avança para, inclusive, ter uma gama de dados ali, no nível nacional, de uma forma geral. Então, ele é uma ferramenta que eu acho que nós estamos na vanguarda e que certamente vai ser copiada por outros estados. A gente tem alguns parceiros institucionais, a Big Data Corp é aqui do Rio, ela que ajuda a gente na disponibilização disso, a gente hospeda o site na Amazon, então, eles que são representantes da Amazon no Brasil e eles dão esse suporte para a gente. O CIMI, que é o Sistema Mineiro de Inovação, e aí, como a gente está ligado a desenvolvimento econômico, a gente tem muita interação com esse sistema. E o Media Lab, que também é um parceiro institucional, em função dos professores de lá, o César, quem desenvolveu a FAPMIG, o Estado de Minas Gerais, através da FAPMIG com os seus recursos ali voltados para a área de pesquisa. E aí, só, acho que eu não me apresentei, mas eu sou o Thiago Borges, sou coordenador desse projeto lá em Minas Gerais, sou da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, que acho que aqui no Rio também tem, que é EPPGG. E estou na FAPMIG, sou funcionário de carreira da Secretaria de Planejamento e estou na FAPMIG coordenando esse projeto. E aí, só rapidamente para a gente pensar no que a gente pode responder através do Data Viva, tem alguns questionários aqui, que aí, se vocês puderem interagir comigo, fica melhor. Passa lá. Quantos municípios do Rio de Janeiro realizaram, pelo menos, uma operação de exportação em 2015? Quem tem esse valor para chutar aí? Quantos municípios nós temos aqui no Rio? Quantos? 92. Desses 92, quantos fizeram alguma operação de exportação em 2015? 50%. Quem dá mais, quem dá menos? Vai lá, El. 56 municípios. Chegou bem perto. Realizaram alguma operação de exportação. E aí a gente já consegue ver um primeiro gráfico do Data Viva, que é esse mapa de calor, mostrando quais municípios mais ou menos exportaram. E aí, o Rio de Janeiro, cidade, e Angra dos Reis exportaram 10 bilhões em 2015. 54% do valor das exportações do Estado. Nós temos aí, e já é um... Aqui não está muito bom de ver, mas é um gráfico de pizza quadrado esse aqui, né? Então, você consegue ver a dimensão de cada um, do volume de exportações para cada um dos municípios que exportaram alguma coisa. Pode passar. E o que e quantos municípios exportaram? Essa também é uma pergunta que é possível verificar através do Data Viva. Vamos lá. Petróleo cru, Angra dos Reis, foi o que mais exportou. Quantos por cento tem ali? 86? É que eu não estou vendo aqui. Ah, aqui embaixo. 86%. Angra dos Reis, pode passar. O Rio exportou petróleo cru também, mas aí já está bem mais diversificado do que Angra, né? Tem produtos semi-manufaturados, tem algumas válvulas que têm uma expressão boa. E ali, não especificado, a gente... Depois teria que abrir esses dados para ver o que é. Passa lá. Niterói, já é menos diversificado do que o próprio Rio. Então, petróleo cru, plataforma de perfuração, tubos flexíveis, com grande representatividade cada um deles aí. Turbinas a gás, 95% Petrópolis exportou. E menos diversificado que qualquer outro aqui. E aí, a gente começa a entrar na discussão do PRODU SPACE, um pouco, pensando o seguinte. Qual é a diferença em exportar turbina e petróleo cru? Olha lá. As ligações possíveis da complexidade desse produto. Então, o tipo de transbordamento, de ligações que esse produto tem, petróleo cru, é bem menos do que turbinas a vapor. Veja que turbinas a vapor, elas têm uma quantidade muito maior de ligações possíveis com outros produtos. Então, a externalidade do produto, turbinas a vapor, tem um impacto muito maior do que apenas exportar petróleo. Intuitivamente, a gente já sabe disso. O que a teoria traz é tentar explicar um pouco, através de dados, confirmar essa intuição que a gente já tem. Então, o que é muito melhor exportar turbinas a vapor do que exportar petróleo cru? Por quê? Porque eu estou entrando em outros produtos complexos e diminuindo aqui a questão de produtos simples. Minas Gerais, por exemplo, é um mega exportador de minério. Praticamente, a nossa pauta de exportação é só minério. Minério e café. Não que isso represente muito no volume da arrecadação do Estado. Então, a gente já consegue ver que, por exemplo, eu exporto muito minério, sou altamente dependente da China, mas isso não representa uma grande fatia de arrecadação para o Estado da exportação do minério. Então, se eu vendesse produtos mais agregados, mais complexos, talvez eu mudaria a minha capacidade de arrecadação. E é isso que a gente vai conduzir a discussão mais para frente. Então, o que isso pode dizer das possibilidades para o Rio de Janeiro? Pensando nesses dois produtos. Olha lá. Quem exporta petróleo cru também exporta amônia, que é ligado direto. Então, o petróleo está ligado à amônia e que tem poucas ligações. Agora, quem exporta turbina também exporta peça de veículos. Essa é uma correlação que foi feita através da teoria, que vai ser apresentada um pouco mais para frente pelo Elton. Mas, aí a gente começa a ter esse sentimento. Olha, produtos mais complexos têm um potencial de geração, de produção de outros produtos, ligação com outros produtos maior do que os produtos menos complexos. E é isso que um pouco o Product Space vai falar. Olha, se a gente começar, dentro do Data Viva mesmo, continuar olhando os dados disponíveis na plataforma, a gente vai para outros tipos de perguntas. Então, como está evoluindo a exportação de turbinas no Rio de Janeiro? Olha lá. Cresceu, houve um ápice muito grande e vertiginosamente teve um aumento nos últimos anos de turbinas. Nos últimos quatro anos, a gente estava em uma média bem baixa e, de repente, foi para um bilhão de volume de exportação de turbinas a gás. Pode passar. A América do Norte é o principal destino. A gente consegue ver qual é a origem e destino dessas exportações. A gente aqui, esqueci de ressaltar, que a gente não tem base da nota fiscal eletrônica dos estados. Então, como eu trabalho com a base de importação e exportação, o que eu consigo ver é só aquilo que o Estado exporta ou importa. Eu não consigo ver o que ele compra do Estado vizinho ou do município vizinho, que é um sonho de consumo nosso ter acesso à base da nota fiscal, porque aí eu fortaleço muito mais o argumento, consigo ver se um município está comprando, está importando algo de fora, em vez de comprar de um vizinho que produz a mesma coisa. E aí eu consigo pensar em políticas de desenvolvimento muito mais aprofundadas nesse sentido. Mas, por enquanto, a gente trabalha com o que a gente tem e, quem sabe, mais para frente, a gente consiga acessar esses dados. E quanto à exportação de outros produtos da indústria aeronáutica, como é que vai esses produtos no Brasil? Olha só o volume. A gente exportou 4 bilhões relacionados a produtos aeronáuticos e para vários países. Então, exportamos para a América do Norte, Europa, Ásia, e isso, o volume tem crescido ao longo do tempo. As origens das exportações, então, peças de aeronaves, total exportado, R$ 404 milhões exportados, principalmente para a Europa e a América do Norte. Quem trabalha na fabricação de aeronaves no Brasil? A gente já mudou de base de dados. Olha aí, voltando para a pizza quadrada para ver a representação desses trabalhadores. Muitos engenheiros mecânicos, muitos trabalhadores de caldeira, montadores de aeronaves e assim por diante. Veja que a gente consegue ter um retrato do perfil dessa atividade para o Brasil, ou para o Estado, ou para o município. Passa lá. Aí, continuando na base de ocupações, a gente quer saber qual é o volume médio, a média salarial para esses profissionais. Pode passar. Trabalhadores de caldeira, média de R$ 4 mil. Engenheiros mecânicos que trabalham na área, dentro da atividade aeronáutica, R$ 12 mil de média. E o piloto, R$ 26 mil de média. Então, a gente já consegue começar a pensar políticas públicas pensando na área específica. Qual tipo de incentivo eu posso dar, já que o Rio exporta tanto, tem um volume um pouco, um volume interessante de exportações de turbinas. Como é que isso pode ser desdobrado, esses profissionais para outras áreas, essa tecnologia ser incorporada em outras atividades para ampliar exportações. Então, a gente começa a ver que profissionais qualificados são interessantes para essa área. E aí, a gente pode pensar na área de educação, na formação desse tipo de profissional. Onde que esses profissionais são sempre formados aqui no Rio? A demanda para eles é na cidade do Rio ou em outras cidades? A gente começa a poder pensar nessas alternativas. E aí, eu fiz bem rápido essa introdução para a gente poder gastar um tempo maior na discussão da metodologia. Se vocês tiverem interesse em entender mais sobre o que é o conceito de complexidade e tudo. E aí, eu vou ficar para... Acho que é melhor o Elton fazer a apresentação também para não agarrar vocês, que já está na hora do almoço. Ele faz e a gente abre para discussão logo no final, porque aí a gente consegue interagir mais. Então, é o seguinte, eu vou tentar apresentar um pouco o que é que são esses trabalhos do PortSpace. Eu não sei se vocês já chegaram a ter acesso à publicação, ler alguma coisa sobre. Já para, sei lá, tentar já, sei lá, de certa forma, entender um pouco o que é que eu vou falar aqui. Pode passar. Então, é o seguinte, são três papers, basicamente, essa apresentação está englobando aqui. O primeiro paper, que é esse paper que o Tiago falou que a gente teve acesso, lá na FAPM, lá na verdade, no Governo do Estado. Falando sobre o modelo que discutia, utilizando redes para poder discutir, sei lá, desenvolvimento econômico. Então, esse primeiro paper, talvez o paper seminal, lá o paper do Cássio, que saiu da tese do César. E, a partir desse paper, tiveram outras duas publicações. Aqui, modelo de redes para discutir relação entre produtos. Aqui, o modelo de redes um pouco mais aprofundado, onde eles entram com o conceito de complexidade, né? Até aqui, não tinha isso. E, ali, o trabalho final deles dois, depois disso, eles não publicaram mais nada juntos. Isso foi um Atlas da Complexidade Econômica, que é um livro e que também é um site. Acho que, mais à frente, tem um link melhor do que quer. Pode passar. Os dois são esses? Quem foi que fez o curso lá do CLP? Então, você conheceu o Raul? O César? O Raul, né? Então, o Raul, que é venezuelano, e o César chileno, lá da Kennedy School, e o outro do MIT Media Lab. Os dois que a gente está falando aqui. Enfim, mas o que é a ideia do modelo? Como qualquer modelo que tenta discutir desenvolvimento econômico, parte de questões tradicionais. Por que é que alguns crescem mais rápido? Por que é que outros crescem mais lento? Por que é que alguns são desenvolvidos? Por que é que outros não são? Por que é que alguns são aptos a avançar mais e outros não são aptos a avançar? Enfim, são perguntas gerais que qualquer modelo, seja nao clássico ou não nao clássico, enfim, tenta responder pensando em desenvolvimento econômico. Pode passar, já. Qual que é a diferença do modelo deles? Eles tentam sair um pouco da teoria tradicional, pensando em fatores de produção, enfim. Pode passar. E, aí, pode ir. E passam a discutir um pouco essa teoria a partir da teoria de capabilities. Um pouco de amortissem. Onde não são só fatores, os fatores tradicionais, os fatores de produção tradicionais que contam para o processo de desenvolvimento. Mas também fatores, digamos, não tradicionais, mas fatores importantes como institucionais, questões que a gente fala não tangíveis. Fatores tangíveis e fatores não tangíveis que também contam nesse processo. É isso, para eles, que eles iniciam esse processo de tratar esse modelo considerando essa teoria de capabilities. Pode ir, pode passar e tchau. Mas o que está por trás disso? Disse tudo? Capabilities ou capacidade? Se tem uma apresentação colocando um modelozinho de Lego, isso vai ficar um pouco mais intuitivo. Então, no que os produtos se diferem? O que eles falam? Os produtos se diferem pela quantidade de conhecimento produtivo que eles requerem, que eles possuem. Então, o produto, digamos aqui, seja cada um desses, avião, enfim, até a moto ali. E o conhecimento produtivo está representado aqui por essa pecinha de Lego. Eu estou falando conhecimento produtivo, não necessariamente uma peça, ou enfim, é conhecimento para chegar a aquele determinado tipo de produto. Por outro lado, como os países se diferem? Segundo eles falam lá, os países se diferem pela quantidade de conhecimento produtivo que eles possuem. Ou seja, os produtos se diferem pela quantidade de conhecimento produtivo que eles requerem. Por outro lado, os países se diferem pela quantidade de conhecimento produtivo que eles possuem. Fazendo a junção desses dois, então o que a gente tem? Alguns países têm uma capacidade maior de fazer mais e diversos tipos de produtos porque eles possuem uma quantidade maior de conhecimento produtivo. Por exemplo aqui, a caixa de Lego vermelha, que seria a caixa maior, tem a maior quantidade de conhecimento produtivo, enquanto a caixa menorzinha aqui tem a menor quantidade de conhecimento produtivo. Essa caixa te permite fazer o avião, o supersônico lá, e todos os outros produtos, talvez, enquanto essa caixinha pequena só te disponibiliza, te possibilita fazer poucos produtos. No caso, esse produto especificamente. Não sei se está claro de ver, mas a ideia por trás é isso. Alguns têm mais conhecimento e outros têm menos conhecimento. Como então, a partir desse gargalo, eles tentam, se eu seguir um pouco o slide agora, como é que eles tentam, então, dar uma alternativa, uma saída para esse problema. Por que esse problema? É o seguinte, o que eles falam lá, claramente, no Atlas, principalmente? É preciso desenvolver novos conhecimentos produtivos para que eu possa fazer novos produtos. Ou seja, sem ter novos conhecimentos produtivos, eu não consigo fazer novos produtos. Mas, para ter novos conhecimentos produtivos, eu preciso ter novos produtos. Ou seja, é a partir de novos produtos que vão me dar novas capacidades, ou capabilities, como eles chamam lá, que essas capabilities vão me possibilitar diversificar ou produzir novos produtos ainda mais. Então, eu me encontro no problema do ovo e da galinha. Então, quem que vem primeiro? Ou consigo o conhecimento produtivo primeiro, ou então eu consigo o novo produto primeiro. E aí, a saída que eles fizeram e apresentaram no modelo deles, é o seguinte, como é que os países, eles passaram, olha, como que os países lidam com isso? Como que os países no mundo lidam com isso? Como é que eles tentam resolver esse problema? A resposta que eles dão é partindo para produtos mais próximos. Posso ir, Tiago? Partindo para produtos mais próximos. Isso aqui é um formulário todo, que eu não sei se vou entrar em detalhes em relação de formas, mas se fosse um... Para um pedacinho, Tiago. Então, eles vão tentar se fazer o seguinte, como que eu vou relacionar um produto próximo a outro produto próximo? Eu poderia simplesmente, simplesmente e não simplesmente, entrar em um produto, olhar a cadeia de produção desse produto, entrar em outro produto, olhar a cadeia de produção desse outro produto e comparar as duas cadeias de produção. E daí ver se, de fato, esses produtos compartilham o insumo, compartilham o conhecimento, compartilham a tecnologia, e daí ver se, de fato, esses produtos têm... compartilham conhecimento produtivo, ou seja, são produtos próximos. Mas isso seria custoso e seria muito difícil comparar isso em todo o país, em todo o mundo, não só. Em caso, eles fizeram chazurismos para todo mundo. Qual foi a alternativa deles, então? Ao invés de olhar para o lado da entrada, de como faz, olhar o lado da saída. Como assim? Significa que dizer que se eu faço aquele produto, provavelmente eu reúno as condições necessárias, suficientes para se fazer aquele produto. Não é simplesmente fazer. É fazer bem, fazer mais do que a média mundial. Então, eles... Como eles não tinham uma base de produção que dissesse como a produção mundial de cada país por produto, eles olharam, então, a base de comércio internacional. base do Contrade, acho que vocês conhecem. O que me diz lá o que é? O que cada país exporta. Então, qual a proxy que eles utilizaram, então, para analisar isso? Analisar, saber se aquele país, se ele, de fato, exporta aquele produto bem. Eu vou olhar se aquele país exporta aquele produto mais do que a média mundial. É isso que esse indicador está querendo calcular aqui. Razão. Acho que quem deve, talvez, já teve trabalhado com o paciente locacional, ou outros indicadores assim, que comparar a razão, a participação de um país no produto em relação à participação desse produto nas exportações mundiais. Então, se eu exportar mais do que um, se esse indicador for acima de um, indica que eu exporto mais do que a média mundial. Até aqui, tudo bem. Sim. Até aqui, qual que é a ideia por trás disso? É dizer se aquele país exporta um produto mais do que a média mundial. Se sim, ou seja, se esse indicador for maior que um, maior ou igual a um, eles vão colocar na matriz lá. Pode passar, Tiago. Eles vão colocar na matriz que esse indicador é igual a um. Se não, se eles exportarem esse produto menos do que um, se esse indicador for menor que um, eles vão colocar na matriz o valor zero. Ou seja, se o país exporta produto smartphone com vontade comparativa, ou seja, com RCA maior que um, maior ou igual a um, a entrada da matriz é um. Caso contrário, a entrada da matriz é zero. Para que ele vai fazer isso? Ele vai fazer tudo isso para simplesmente ter uma, como calcular a probabilidade de co-exportação dos produtos. Ou seja, como eu não tenho como olhar a cadeia de produção de cada um dos países, eu vou olhar o seguinte, qual o grau de probabilidade de co-exportação entre os produtos? Qual a chance de exportar smartphone, dado que eu exporto notebook? Qual a chance de exportar petróleo, dado que eu exporto turbinas? Então, eles vão olhar essa probabilidade de co-exportação no mundo, não só em uma região, mas no mundo todo. E eles vão olhar isso a partir desse indicador, que eles chamam de indicador de proximidade. É a partir desse indicador que eles vão construir a rede, essa rede de produtos. pode passar para o celular. É o seguinte, aqui a rede, a rede que foi feita no paper de 2007, o primeiro paper. Não é a que a gente tem no Data Vivo hoje, porque teve algumas alterações, aperfeiçoamento e tudo mais. Mas, enfim, de posse daquela matriz, ou seja, de posse daquelas probabilidades calculadas, probabilidades de co-exportação, que podem ir até 1, ou podem ser igual a 0, ou seja, simplesmente não há uma probabilidade alta de eu exportar smartphone com, sei lá, banana, mas, por outro lado, há uma probabilidade alta de eu exportar smartphone com computador, enfim. Então, a partir dessa matriz de proximidade, eles constroem essa rede, simplesmente jogando essa matriz em um programinha de cálculo de redes, enfim, tem todo um procedimento que acho que não cabe detalhar, mas a ideia por trás é isso. Veio o que cada produto, posso passar, Thiago, e cada produto está conectado ao outro. Cada bolinha daquela ali, na rede, ela representa um produto e tem uma coloração, não sei se ficou claro de ver, que ela está de acordo com o tipo de setor que aquele produto pertence. Cada link desse aqui, ele está associado, a cor do link, está associada à probabilidade de co-exportação. Alguns produtos têm uma probabilidade maior de co-exportação do que outros. E o tamanho da nova, da rosto lá, o tamanho da rosca, da rosca, ele indica também o volume de exportação daquele produto em uma dada região. Pode passar, Thiago. Então, o exemplo é o seguinte. Feito isso, aqui é puramente empírico, certo? Calculou a probabilidade de co-exportação, jogou isso em um programa de redes e gerou aquela rede. Então, o que aconteceu disso aí? Eles observaram que intuitivamente, intuitivamente, aqueles produtos que a gente considera mais sofisticado e mais complexo caíram no centro da rede. Ou seja, caíram na região que é mais conectada. Enfim, e aqueles produtos que a gente considera menos sofisticado ou menos complexo caíram na teriferia da rede. O que é que quer dizer isso? Mais conectado ou menos conectado significa que eu tenho mais possibilidades ou menos possibilidade de compartilhar conhecimento produtivo. é simplesmente isso que eles querem dizer. Então, estar na periferia da rede significa o quê? Tenho baixas possibilidades de compartilhar conhecimento produtivo. Ou seja, baixas possibilidades de crescimento, ou seja, diversificação da minha rede. Por outro lado, se eu estiver no centro da rede, eu tenho muito mais possibilidade de compartilhar capabilities, compartilhar conhecimento produtivo. Isso te dá mais alternativas para onde sair. ou seja, se eu faço produtos que estão mais centrais nessa rede, provavelmente eu tenho mais possibilidade de fazer outros tipos de produtos do que se eu estivesse fazendo produtos que estão na periferia da rede. Claramente, aqui, eles não fazem nenhuma associação, não sei se vocês conhecem, aqui, ao modelo centro-periferia da CEPAL. Eles não citam isso, mas poderiam ter feito essa referência porque é clara a associação a isso. Um exemplo que eles fizeram é o seguinte, parou, acabou o primeiro paper, lá, 2007. Fizeram a rede e perceberam que há esse padrão de conexão entre os produtos. Mas, ao fazer essa rede, eles perceberam isso, que produtos intuitivamente complexos estão no centro da rede, produtos intuitivamente não complexos estão na periferia da rede. O que isso quer dizer? O que isso pode dizer mais do que eles estavam perguntando inicialmente? Então, vamos fazer o seguinte, vamos olhar como os países se comportam nessa rede. Então, o que eles fizeram inicialmente? pegaram essa mesma rede que estava lá, tentaram plotar na rede, não sei se dá para ver claramente aqui, mas tem um quadradinho preto aqui que indica se aquele grupo de países, no caso aqui, países industrializados, tinha vantagem comparativa na exportação desses produtos. Então, no caso de países industrializados, eu estou vendo que os produtos que estão mais centrais na rede, na rede, são os produtos que esse grupo de países tem vantagem comparativa. aqui no caso da Ásia, do Leste Asiático, a gente já vê outro caso contrário, a gente vê que o Leste Asiático tinha vantagem comparativa em produtos que estão na periferia da rede e alguns clusters aqui e outros clusters ali embaixo. Aqui são clusters de vestimentas abaixo e aqui é cluster de eletrônico. Pode passar, Tchê. E aqui a América Latina, que em geral as vantagens comparativas estão nas regiões também periféricas da rede, nenhuma região central. Quer dizer o seguinte, peraí, aqui só empírico, eu plotei no dado, não fiz nenhuma correlação, nenhum cálculo a mais. Quer dizer que talvez há uma associação entre o fato de eu exportar produtos que estão no centro da rede e o nível de desenvolvimento desse país? Será que há essa associação? Ou seja, intuitivamente, a gente não está medindo aqui ainda, os produtos que estão no centro da rede são mais conectados e por ver o nomezinho lá, ver que são produtos eletrônicos, são máquinas, enfim, a gente considera eles mais sofisticados e mais complexos. Ah, então, como eu medi essa complexidade desses produtos ou o nível de sofisticação desses produtos? Eles tentaram fazer isso no paper lá, aquele de baixo, paper 2 de 2009. Como é que eles mediram isso? Sem falar um pouco no formulário aqui, o que é complexidade? Vocês têm essa noção do que é algo complexo? Respostas? O que é algo complexo? Você está doido para falar. Fez assim, está doido para falar. O que é algo complexo? Difícil? Algo complexo é algo difícil? Algo complexo o que é? Algo complexo O que é de complexidade? Digamos que vem da biologia de ambientes complexos ou meios complexos. O que é ambientes complexos? São ambientes onde você tem uma grande diversidade de agentes ou de coisas relacionadas. A quantidade de coisas relacionadas ali. Ou seja, o que é um produto complexo nesse caso? É um produto que envolve uma grande quantidade de conhecimento produtivo relacionado para se chegar àquele dado fim. Por exemplo, um produto não complexo é, por outro lado, reúne uma quantidade de conhecimento produtivo menor para se chegar àquele dado produto. Ou seja, complexidade está, de certa forma, está relacionada à quantidade de relações que se tem em um dado ambiente, ou seja, seja, coisa, digamos assim, seja produto, seja meio ambiente ou seja, sei lá, uma sala de aula. Digamos assim, quanto mais alunos ou relações que você tiver que fazer, mais complexo será esse ambiente. Em suma, é essa. Então, como complexidade está relacionada a essa coisa, essa coisa de ter quantidade de relações, eles tentam, então, construir um indicador de complexidade a partir disso, a partir de medir relações. Como é que eles fazem isso? Eles constroem dois outros indicadores, um de diversidade e um de ubiquidade. O que seria o indicador de diversidade? O indicador de diversidade, ele vai medir se uma dada região é uma região diversificada, contando, basicamente, quantos produtos aquela região exporta com vantagem comparativa. Então, vamos supor que o Brasil exporta 40 produtos com vantagem comparativa. Então, esse indicador de diversidade gera 40 para o Brasil. Simplesmente, é uma conta. E o ubiquidade, por outro lado, é a presença daquele produto no mercado mundial. Um país, um produto pouco bico é aquele que é exportado por poucas localidades. Provavelmente, ele tem um conhecimento mais peculiar, difícil de ser encontrado em qualquer canto. Então, assim, um produto pouco bico é isso, poucos locais você encontra ele. Um produto muito bico você vai encontrar ele em muitos locais. Tudo isso está associado também ao grau de facilidade ou conhecimento que você tem para poder chegar àquele produto. Mas, enfim, então, ele une esses dois indicadores, diversidade e ubiquidade, para fazer o indicador de complexidade do produto e complexidade da região, da localidade do país, enfim. Esquece a forma, por enquanto. Mas, o que é, então, a junção dos dois? O que seria um produto complexo? Como essa forma está traduzida? Um produto complexo é aquele produto que ele é exportado por poucas regiões, ou seja, um produto pouco bico, mas regiões essas que são bastante diversificadas. Regiões essas que exportam vários outros tipos de produtos. Ficou claro isso? O que é um produto complexo, então, assim? É um produto que você vai encontrar em poucos locais, provavelmente por quê? Porque é um conhecimento difícil de ser encontrado em poucos locais, mas esses locais que exportam esses produtos, eles exportam muitos outros tipos de produtos, ou seja, esses locais têm muito conhecimento produtivo que provavelmente está associado, parte dele está associada à produção desse produto que eu estou chamando muito complexo. E o caso contrário é um produto não complexo. O produto não complexo é aquele produto que eu encontro em qualquer local, local que exporta poucos outros produtos. Calma, volta lá. O que é que agora seria uma região complexa, ou um país complexo? Um país complexo é o seguinte, é um país que ele exporta muitos produtos, ele é bastante diversificado, por outro lado, em geral, esses produtos que ele exporta é encontrado em poucas outras regiões, ou seja, países que exportam muitos produtos, mas produtos esses pouco ubíquos. Estou juntando sempre os dois indicadores. Mas espero ter ficado claro, se qualquer coisa vocês podem interromper no meio. Mas passem agora, só para dar ideia do que é isso. Então, um exemplo aqui, tem Holanda, Argentina e Ghana e tem alguns produtos ali. Então, o que seria aqui, no caso, o produto mais complexo? O produto mais complexo seria aqui o raio-x, por quê? É um produto que é exportado por poucos países, no caso, só um país, nesse desenho aqui, mas esse país exporta muitos outros tipos de produtos. Por outro lado, o peixe congelado aqui embaixo, não sei se dá para ver, ele é exportado por todos os países, ou seja, provavelmente é um produto que você vai encontrar de facilidade, o conhecimento para produzir esse produto é encontrado facilmente em qualquer canto, mas países esses, parte desses países que não exportam nenhum outro tipo de produto, é um país pouco diversificado, no caso aqui de Gana. O que é que faz o peixe congelado ser pouco complexo? É isso, ele é exportado por muitos países, mas países também que exportam quase nada, exportam poucos produtos. Voltando aqui para a região, ou país, no caso, o que é que seriam, então, países complexos? É isso, países que exportam muitos tipos de produtos, no caso da Holanda aqui, e produtos que são exportados por poucos outros países. Ou seja, tem uma presença alta aqui de produtos que não são exportados por nenhum outro canto. No caso de Gana, é o seguinte, ela exporta um pouco produto, poucos produtos, é pouco diversificada, mas produtos que você encontra em várias localidades. Então, a ideia, então, é medir isso, medir o número de relações ou relações via conhecimento produtivo, que ele é compartilhado ou não compartilhado na estrutura produtiva mundial. Aí, eu estou medindo complexidade, como eles falam. Ficou claro aqui? Beleza, então, qual que é a ideia? A ideia é que eles falam o seguinte, então, agora eu tenho como medir o que é um país complexo e eu tenho como medir o que é uma região complexa. A partir disso, vou colocar uns gráficos mais à frente aqui, eles relacionam, então, o indicador de complexidade com o nível de desenvolvimento dos países e ver que isso é uma boa correlação, ou seja, produzir produtos ou exportar produtos complexos está bem associado, bem correlacionado com o nível de desenvolvimento ou nível de renda daquele país, daquela região. E a saída é que eles falam o seguinte, outra coisa que eles veem é o seguinte, que a partir do momento que eles têm um indicador de complexidade de produto, que, de fato, os produtos que têm uma maior complexidade estão no centro da rede, são os produtos mais conectados. Então, qual é a saída, então? é caminhar tentando ir para o centro da rede, lembrando, sem deixar, deixando rastro, ou seja, eu estou caminhando, não é saindo do que eu sei fazer aqui, nem sei que produto é esse, não basta não fazer esse, mas também mantendo esse, pensando, diversificando a economia, não é trocando uma coisa por outra. e a ideia inicialmente do modelo que eles falam é isso, é caminhar, acho que ele falou lá o exemplo da floresta dos macaquinhos, que é o livro que ele coloca, é o seguinte, você está na floresta, floresta totalmente não homogênea, onde você tem o centro da floresta, que é mais lá, tem mais frutos, frutos mais saborosos, enfim, e o macaquinho está na periferia lá da floresta, onde a região tem menos possibilidades. Então, qual a estratégia que o macaquinho tem para ir para a região mais saborosa lá da floresta? Ele pode dar um duplo de escarpado e cair lá no centro da rede, onde está na região mais saborosa, ou então ir para o lado de galho e galho até chegar no centro da rede. São duas estratégias diferentes, ou seja, eu tenho dois custos diferentes envolvidos. O custo aqui de caminhar de galho e galho é menor, provavelmente, porque eu estou fazendo o quê? Como eu disse antes, caminhando pelos produtos mais próximos a mim, indo em direção àquelas coisas que eu, de fato, tenho, sei lá, minha estrutura produtiva está mais relacionada. Ou arriscar, bancar, ir lá para o centro da rede. É claro, se a gente quiser discutir um pouco mais isso, sim, mas aí, então, se eu for pular de galho e galho aqui, quanto tempo isso vai levar para a gente chegar na fronteira? É que nem a história da rainha vermelha, eu tenho que correr o máximo possível para permanecer no mesmo lugar. Tem coisas que a gente tem que pensar ainda a partir desse tipo de modelo que ainda podem ser discutidas, enfim, não é uma resposta final, mas é uma inquietação inicial. Pode passar, para tentar responder essa pergunta de como caminhar para o centro da rede, ele coloca mais duas fórmulas, mais dois indicadores que a gente tem lá no Data Vivo também. Indicador de distância e indicador de ganho de oportunidade. O que esse indicador de distância quer dizer? É o seguinte, a ideia, então, é caminhar para o centro da rede. Então, qual produto é mais fácil de olhar? Não é fazer, necessariamente, para onde eu vou olhar? Ah, vou olhar para smartphone, para computador, para relógio, para onde eu vou olhar? Então, é o seguinte, o que esse indicador vai me dizer é o seguinte, como a sua estrutura produtiva está próxima de determinados tipos de produtos? Provavelmente, uma estrutura produtiva está próxima de relógio e não de smartphone ou de computador. Então, beleza, provavelmente, esse indicador vai te dizer isso. É um indicador que vai de zero até um, então, quanto mais próximo de um, mais distante, quanto mais próximo de zero, menos distante. Ou seja, aquele produto está mais associado a sua estrutura produtiva do que outro produto. não quer dizer que você vai deixar de fazer. O grau de dificuldade é maior. Talvez vai envolver falta de mão de obra, vai envolver, de fato, falta de equipabilidades, enfim, equipar capacidades em geral, como ele fala, não são simplesmente fatores de produção naturais, assim, sei lá, fatores de produção que a gente considera clássicos, mas também fatores institucionais, outras coisas envolvidas no processo de produção que contam. E, por fim, esse outro indicador ganha de oportunidade. Beleza, então, eu tenho dois produtos aqui, o smartphone e o relógio. Eu vi que o relógio está mais próximo, mas o relógio vai me levar para onde? Ele está me levando mais para o centro da rede ou está me levando mais para a periferia da rede, em regiões mais afastadas? A ideia desse indicador é te dizer quais aqueles produtos que vão te levar mais para o próximo do centro da rede. Ficou claro isso? Então, assim, então, beleza, o smartphone, ele está mais distante, porém, ele está me levando mais para o centro da rede e estar mais próximo do centro da rede vai me dar mais oportunidades, mais possibilidades futuras, né? Ou seja, eu vou ter mais capacidades, mais capacidades essas que vão poder possibilitar desenvolver novos tipos de produtos. É isso, assim, o Product Space é isso, é essa representação da proximidade da rede de produtos comercializado no mercado mundial e mostra essa relação, essa relação de forma heterogênea da relação de núcleo periferia, centro periferia de comércio mundial de produtos. Quase que tem ficado claro o primeiro ponto inicial e aqui só uma comparação dos resultados, eles comparam no livro, já no Atlas, isso aqui nem é mais nos papers, compara Ghana e Tailândia, por exemplo. Ghana e Tailândia de 75. Isso aqui é o gráfico de pixel que o Tiago mostrou das exportações de Ghana e de Tailândia em 75. Em geral, produtos agrícolas, essa categoria amarelinha aqui é produtos agrícolas ou verdinha, produtos derivados e produtos agrícolas. digamos que as duas estruturas estão voltadas à produção agrícola. Pode passar, Tiago. Isso aqui é o Product Space, já bonitinho, depois que eles acabaram todo direitinho, a rede ficou mais legal, tem as técnicas de trabalhar isso, não quis entrar em detalhes aqui. Mas aqui, por exemplo, grana tem vantagem comparativa, está aqui um quadradinho, não sei se dá para perceber, destacando, em produtos que estão na periferia da rede. Tailândia também, produtos que estão na periferia da rede. ou seja, eu estou vendo duas estruturas produtivas que estão de certo modo parecidos, de certo modo parecidos, em 75, que se diferenciaram ao longo do tempo. Aqui, por exemplo, é a curva da evolução de anos de escolaridade dos dois países. O crescimento de anos de escolaridade, aqui puramente anos de escolaridade, sem contar a qualidade, enfim, mas só o crescimento da curva. Tailândia basicamente um pouco mais abaixo de Gana, mas as duas curvas cresceram. E esse aqui é o indicador de complexidade dos dois países. Aqui de Gana, que oscilou aqui embaixo, e de Tailândia, que deu uma crescida, principalmente nessa década de 70, 80, né? Manteve, deu outra crescida aqui. Passa, pera, passa lá. Enfim, o que que poderia, então, estar mais correlacionado com o indicador de crescimento do PIB, o indicador do crescimento do PIB per capita desses dois países? Com a descolaridade, volta aí, Tiago, volta aí, volta aí, que as duas curvas estão ali, ou então o indicador de complexidade, que um está crescendo e o outro está caindo. Pode passar. Pode passar agora. Essa é a evolução do PIB per capita dos dois países. Então, visualmente, a gente já percebe que está muito mais correlacionado o indicador de complexidade com o indicador que é o PIB per capita dos dois países. De fato, eles fazem isso, eles estimam isso, encontram com o indicador de complexidade, está muito mais correlacionado, explica em torno de 75% da avaliação do PIB per capita de países, enfim, e seria talvez um indicador muito melhor para medir essa próxima, para desenvolvimento do que outros indicadores. Ele não está abandurando o indicador de educação aqui, está só colocando um indicador alternativo para medir isso. Passa, Tiago. É isso. Acho que de uma forma geral a intuição do modelo, então, tentei colocar os papers lá caso vocês tenham interesse, eu posso mandar por e-mail, coisa do tipo. Boa tarde. Meu nome é Wesley, eu estou dando uma olhada aqui no site enquanto você fala, e eu tive dúvida aqui no tópico oportunidades econômicas. Aqui fala produto com maior ganho de oportunidade e tem aletos, por exemplo, 0,56 centavos, 0,56 centavos. 0,56 centavos. 0,56 centavos, 0,56 centavos. 0,56 centavos. 0,56 centavos. Eu queria entender o porquê 0,56 centavos aqui, do mesmo jeito que do lado eu tenho aqui atividade econômica com maior ganho de oportunidade e também um real cifrão 0,56 centavos. Isso aí é erro do site mesmo, porque a gente lançou a segunda versão agora, esses indicadores não têm, são indicadores que não têm unidade de medida. Por exemplo, no caso do indicador de ganho de oportunidade, ele vai entre menos 1 e 1. Então, nessa tela, provavelmente, é uma tela que tem indicativo. Está lá, está igualzinho lá, lá embaixo. É aqui, né? Isso. Isso aqui é erro mesmo. Volta só, só, só. Isso aqui é erro mesmo, esses indicadores de distância, de... Você até ouvi já, pedi para o pessoal subir, se abrir a versão de desenvolvimento que a gente tem lá, já foi corrigido, mas isso aqui é erro, não é... Ok. O indicador mesmo é isso. É 0,32, 0,43, 0,53. Beleza. Ou seja, tem... Tá, outra, só mais uma pergunta aqui, para a gente entender, efetivamente, o faturamento dentro do PIB em cada segmento, é que em espaço de atividades, rede e dispersão, é isso, né? Isso. Quando eu entro ali, espaço de atividades, rede, eu consigo entender cada setor dentro do PIB, é isso? É, não necessariamente dentro do PIB, né? Por exemplo, abre o espaço de produtos, qual é a tela? É do Rio mesmo? Qual é essa tela que você está... Eu estou na tela, eu estou procurando Nova Friburgo, por exemplo, é onde eu estou, mas isso aconteceu no... em todos. Só troca. Troca aqui, Tiago. Mostrar na tela mesmo, do que falar, porque visualmente fica mais... Está ótimo. Está aí. Qual foi a tela que você foi? Pode descer, Tiago. Espaço de atividades. Oportunidades. Isso, oportunidades econômicas. Está aqui. Espaço de atividades. Beleza. Para aqui só nesse momento. Então, é o seguinte, isso aqui foi o que eu apresentei agora, o espaço de produtos, certo? Perfeito. Espaço de atividades foi o que a gente fez. Quando a gente está olhando para o espaço de produtos, ou está querendo analisar a economia brasileira, do ponto de vista só de comércio internacional, a gente tem um problema grande, né? Porque qual a participação do comércio internacional na nossa economia? É ínfima, não é ínfima, 10%, né? Mais ou menos isso. Aqueles indicadores de média em abertura, grau de abertura econômica do Brasil. Então, a gente queria ter uma saída de como tentar avaliar, então, as atividades, ou, no caso, o lado de trocas comerciais internas aqui no Brasil. O que o Tiago falou, que a gente tentou a nota fiscal eletrônica, mas não conseguiu. Então, a gente tentou utilizar a PROX, dados de emprego da RAIS. Ou seja, se eu estou vendo que se tem um empregado ali naquela localidade, provavelmente vai indicar que está tendo alguma produção ali. Então, a gente adaptou a metodologia lá do espaço de produtos para construir um espaço de atividade. Clica aqui, Tiago, na rede. Então, tem uma adaptação daquela metodologia, dessas fórmulas que eu falei, para considerar isso, para ver o que é uma atividade relacionada com a outra. Então, basicamente, o que essa rede está falando aqui, esse espaço de atividades, é quais atividades, Nova Friburgo, no caso específico aqui, tem vantagem comparativa em relação à economia brasileira. ou seja, em quais atividades Nova Friburgo emprega mais do que a média nacional? Como agora o dado é de emprego? É isso que ele está falando. É porque quando clica ali, por exemplo, aparece em milhões de reais. É por isso que eu fiquei na dúvida. Por exemplo, está com 8,04 milhões de reais. Esse indicador, o indicador de renda mensal total, na verdade, é a massa salarial. Ah, isso é massa salarial. Isso não... A participação desse setor na massa salarial da economia toda. Ok. Ok. O tamanho da bolinha ali é construído pelo indicado... Ok, não é ICMS. Não. Está ótimo. É muito importante que nós temos acesso a esse tipo de ferramenta porque ela trata um grande volume de dados e nos oferece relatórios que nós possamos comparar com os nossos dados internos. Então, vai ser de grande utilidade para comparar, por exemplo, os dados de arrecadação com as informações de cada micro região ou cada município. Nós vamos utilizar o Data Viva para comparar informações internas com informações que estão disponibilizadas nessa base. e também eu gostaria de acrescentar que a apresentação pessoal aqui dos desenvolvedores foi importante para entender o que está por baixo de como essa ferramenta é construída e assim nós podemos entender melhor a metodologia. A importância do curso foi a gente conseguir entender uma ferramenta que é muito mais prática para se conseguir dados, para se conseguir fazer cruzamentos e de forma muito intuitiva, interativa, online, onde você consegue buscar informações do município, do estado, do Brasil e fazer comparações importantes acerca do comércio, do emprego e várias outras coisas que podem ser feitas e o importante que está disponível para todo mundo de forma gratuita. E aí 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 E aí